Eu tentei me controlar Eu tentei disfarçar Mas o grau só percebeu Era mais forte que eu Quando se ama não dá pra esconder Estou perdido sem você Essa solidão Dói o meu coração Sentimental Perdido de amor Eu não sei o que fazer Não vivo sem você Hoje eu tô aqui no mar Hoje eu vou me embriagar Pra tentar te esquecer Eu não vivo sem você Yeah, yeah Yeah, yeah Filmar são vocês Ei, quem aprendeu? Eu tentei me controlar E quem aprendeu? Ainda não? Mas o grau só percebeu Era mais forte que eu Quando se ama não dá pra esconder Estou perdido sem você Sentimental Perdido de amor Nessa solidão Dói o meu coração Dói o meu coração Hoje eu estou aqui no mar Tô tentando controlar Pra tentar te esquecer Eu não vivo sem você Quem tá feliz? É Rainha Nobre Martins Veiga Alves Chama no piseiro Quero parar de beber Mas não consigo parar Toda vez que eu vejo ela Me dá vontade de beber Não consigo esquecer O nome dessa malvada Vou falar o nome dela O nome dela é cachaça Sai de mim, cachaça Sai de mim, cachaça Sai de mim, cachaça Sai de mim, malvada Sai de mim, cachaça Sai de mim, cachaça Sai de mim, cachaça Sai de mim, malvada Quero parar de beber, mas não consigo parar Toda vez que eu vejo ela, me dá vontade de beber Não consigo esquecer o nome dessa movada Vou falar o nome dela, o nome dela é cachaça Sai de mim cachaça, sai de mim cachaça Sai de mim malvada Sai de mim cachaça, sai de mim cachaça Sai de mim cachaça, sai de mim malvada Sai de mim cachaça, sai de mim cachaça Sai de mim, cachaça Sai de mim, malvada Sai de mim, cachaça Sai de mim, cachaça Sai de mim, cachaça Sai de mim, malvada Chama no pizê É pra tocar no paredão, papá O grupo pra sambar a área Busca de travar Chega pra sambar, meu parceiro Chega pra sambar, vem sambar Chega pra sambar Pra sambar, chegou na área Fazendo pacote até clarear Pra sambar, vem Chega pra sambar, vem sambar Chega pra sambar Pra sambar, chegou na área Fazendo pacote até clarear Pra sambar, vem Chega pra sambar, vem sambar Chega pra sambar Pra sambar, chegou na área Fazendo pacote até clarear O pacote tá bonito Pra sambar já tá legal Nosso samba na cidade Sensacional O pacote tá bonito Pra sambar já tá legal Nosso samba na cidade Sensacional Dá licença, meu pandeiro Meu tatai eu vou falar O meu cavaquinha é tudo Minha alma que está Dá licença, meu pandeiro Meu tatai eu vou falar Minha percussão é tudo Faz o samba e estralar Chega pra sambar, chega pra sambar Vem sambar, chega pra sambar Pra sambar, chegou na área Fazendo pacote até clarear Pra sambar, vem Chega pra sambar Vem sambar, chega pra sambar Pra sambar, chegou na área Fazendo pacote até clarear Vem repou no cor, tá lindo Violão, harmonizar Pra alegrar o nosso samba Sua amiga aqui está Vem repou no cor, tá lindo Violão, harmonizar Pra alegrar o nosso samba Sua amiga aqui está Chega nino, recorreco Nosso pastor, nosso irmão Nós te viu tocando um dia Foi lá no doce e o paixão Chega nino, recorreco Nosso pastor, nosso irmão Nós te viu tocando um dia Foi lá no doce e o paixão Chega pra sambar, chega pra sambar Vem sambar, chega pra sambar Pra sambar, chegou na área Fazendo pacote até clarear Pra sambar, vem Chega pra sambar, pra sambar Chega pra sambar, pra sambar Pra sambar, chegou na área Fazendo pacote até clarear Pra sambar, vem Chega pra sambar, vem sambar Chega pra sambar Pra sambar, chegou na área Fazendo pacote até clarear Pra sambar, vem Chega pra sambar, vem Pra sambar, vem Pra sambar, vem Pra sambar, vem Pra sambar, chegou na área Fazendo pacote até clarear Mas pra sambar, chegou na área Fazendo pacote até clarear Pra sambar, chegou na área Fazendo pacote até clarear Pois ali dá pra samba, chega pra samba, compra a samba Vem, 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 o sapatinho, vem, vem, vem Tente no alto, nunca pode morrer Valeu Às vezes na vida de alguém, o amor demora a chegar Mas não se preocupe neném, ele bateu na sua porta agora Eu já sei, errei, ele esteve ali Pra quem quiser pegar uma flor no teu jardim No alcance da minha mão, no alcance do meu celular Me liga amor, me liga iê iê Me liga amor, vem que eu dou conta Me liga amor, me liga iê iê Me liga amor, vem que eu dou conta Veio desespero, saí como louca, correndo pra rua Estava seminoa e abracei você Me implorando ajuda Me desculpe amigo, tudo tem seu preço Não me deixe agora Me leva pra algum lugar Preciso falar Vou desabafar Perguntar a você Já sofreu de amor, já se apaixonou Por alguém um dia Você vai me entender Ao saber o porquê Da minha loucura Assim se eminua No meio da rua Meu amigo das mãos Essa dor não passa Minha alma rasga Meu peito explode E tanto chora Que amores brinquei Que amores duvidei Hoje estou sentindo o abismo Que amores brinquei Que amores duvidei Hoje estou sentindo o abismo Um pós dos meus pés Que amores brinquei Que amores duvidei Hoje estou sentindo o abismo Um pós dos meus pés Ei minha mãe Não vou parar de beber não viu Eu vou beber até uma só Márcio Costa O canhotinho do vovó A minha mãe pediu pra eu parar de beber Eu não vou parar Eu não vou parar Não vou parar Porque ela também bebe Não vou parar Não, não, não vou parar A minha mãe pediu pra eu parar de beber Eu não vou parar Eu não vou parar Não vou parar Porque ela também bebe Não vou parar Não, não, não vou parar Se ela bebe água, eu bebo pinga Se ela toma café, bebo quentão Se ela toma chá, bebo whisky Ela quer que eu não beba, mas eu não vou parar não Se ela toma suco, bebo cerveja Se faz suco de limão, faço com pinga Ela quer que eu não beba, mas ela também bebe Não importa o que seja Ela também bebe, a minha mãe foi de pra eu parar de beber Eu não vou parar, eu não vou parar Não vou parar, porque ela também bebe Não vou parar, não, não, não vou parar Ei, sucesso! Márcio Costa pra todo o Brasil Não vou parar de beber não, viu? A minha mãe foi de pra eu parar de beber Eu não vou parar, eu não vou parar Não vou parar, porque ela também bebe Não vou parar, não, não, não vou parar Se ela bebe água, eu bebo pinga Se ela toma café, bebo quentão Se ela toma chá, bebo whisky Ela quer que eu não beba, mas eu não vou parar não Se ela toma suco, bebo cerveja Se faz suco de limão, faço com pinga Ela quer que eu não beba, mas ela também bebe Não importa o que seja Ela também bebe, a minha mãe foi de pra eu parar de beber Eu não vou parar, eu não vou parar Não vou parar, porque ela também bebe Não vou parar, não, 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 não vou parar A minha mãe foi de pra eu parar de beber Eu não vou parar, eu não vou parar Não vou parar, porque ela também bebe Não vou parar, não, não, não vou parar Não vou parar, não, 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 eu vou beber mais Ela bebe água, eu bebo, é cachaça E uma loira gelada, é comigo mesmo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL